Música Sério, vamos começar a nossa entrevista você se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é a Sely? Eu sou somente Sely, Sely Vieira, vivem olhos d'água para ser mais feliz e o Luau é um dos pontos que me faz feliz. Tá, que cidade você nasceu e quantos anos você tem? Eu nasci em Selys, Goiás, no interior, mais para o norte do Goiás, eu tenho hoje cinquentaço, muito bem vividos, com muita felicidade, com muito aprendizado. Morei no interior, morei nas capitais, Brasília, Goiânia e hoje estou aqui, olhos d'água. Tá, e qual foi o ano que você chegou aqui na cidade que você conheceu olhos d'água? Eu cheguei em 2016 e desde lá eu estou muito feliz, aqui é meu lar. Tá, uma coisa que eu ouvi falar recentemente é que você está tendo participação como atriz em um filme aqui na cidade. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Ah, é uma coisa muito inusitada, né? Eu não sou atriz, não. Eu brinco que eu estou me tornando atora. É uma ideia de filme que trouxeram e me fizeram essa proposta, mas acho que não tem muito a ver comigo, não. Tá, e você sabe de mais pessoas aqui na cidade que estão participando do filme? Sim, tem algumas pessoas que não são do meu relacionamento e algumas que farão, que eu já conheço, inclusive meu irmão, farão uma participação num momento mais, tipo, comunidade, mais como figurantes. Tá, você sabe o nome do filme, qual é a ideia de quando é que ele vai estrear, alguma coisa assim? Não, não tem nenhum detalhe ainda. Me fizeram um convite, me passaram uma ideia direta do papel e ainda não tenho detalhes, não sei dizer. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre essa sua atividade de pereirão. Explica pra gente aí como é que é essa história de você ser marida de aluguel. Muito feliz, esse lado é muito bom. É uma identidade desde a infância e um dos meus melhores presentes foi uma furadeira, o presente que meu pai me deu e disse assim, eu só me preocupo da casa cair com tanto buraco que você vai fazer. Mas eu fiquei muito feliz de entender que eu posso trabalhar, usar disso como profissional. E, felizmente, eu sou muito respeitada nesse campo. Eu tenho muitos clientes, muitas clientes, né, normalmente são as mulheres. E os poucos homens que me chamam pra fazer algum trabalho, normalmente me elogiam, né, e chamam de novo. Então, eu tenho uma grata felicidade de poder fazer esse trabalho aqui. E no que consiste esse teu trabalho? Você especificamente trabalha com o quê? Quando alguém te chama pra resolver um problema em casa, que tipo de problema é esse, geralmente? Ah, é um pouquinho de cada coisa, né? As atividades domésticas, de um modo geral, é montar e desmontar móveis, instalar todo tipo de coisa dentro de uma casa é possível fazer. É muito hidráulica, aparece bastante coisa nesse campo. Não que eu seja especialista, né, eu estudo bastante e procuro me inteirar de como é a melhor forma de fazer. Aí, um pouquinho de hidráulica, um pouquinho de elétrica e as montagens, de um modo geral. Tá, e qual foi a coisa mais inusitada, assim, que já aconteceu de alguém te chamar pra resolver um problema que você achou engraçado, ou que lhe marcou de alguma forma peculiar? Não precisa falar nomes, é só contar como é que é a história. Tô aqui tentando lembrar. Ah, sim! Você sabe desentupir uma pia? Falei, bom, a gente olha, vamos ver o que que é. Normalmente eu me coloco nessa posição, né, vamos ver qual é, se eu consigo fazer. E aí eu comecei a desentupir a pia, era um esgoto complicado, enfim, eu consegui, deu certo. E aí o mais inusitado é que tinha uma caixinha de passagem que eles criaram lá, tinha um sapo lá dentro, eu levei um susto. Mas eu percebi que eu também posso conviver com os bichos sem muito asco, que eu acho que eu tinha bastante disso. Tô melhorando. Legal, e me diz uma coisa, Célia. Olha, esse tipo de atividade aqui na nossa cidade, a nossa cidade é uma cidade pequena, né, Olhos d'Água tem dois mil, dois mil e poucas pessoas só. Isso é suficiente para que alguém possa trabalhar nesse ramo e tirar daí algum sustento? Ah, claro, com certeza. Na verdade, eu começo, eu coloco as coisas na minha vida hoje muito como uma meio brincadeira, assim, porque eu entendi que a subsistência é muito na base da pirâmide, sabe? A gente não precisa querer muito, muito o tempo todo. Então, hoje eu não consigo atender todo mundo que me chama. Eu parei, inclusive, até de divulgar nos grupos da cidade aí, porque eu não consigo atender todo mundo. E eu faço um trabalho minucioso, eu procuro caprichar muito e, para mim, o mais importante não é quantidade, é qualidade. Então, eu trabalho devagar, mas com o melhor que eu posso dar. E você tem tido muitos pedidos, quer dizer, durante a semana, quantos pedidos foi para você com relação a esse tipo de serviço? Ah, eu tenho trabalho a semana toda, né? Se eu quiser trabalhar até no sábado e domingo, feriado, aliás, não é se eu quiser. É, geralmente eu trabalho muito sexta, sábado e domingo. Aqui tem muitas pessoas que moram fora, né? Vêm para passar o final de semana, apesar da pandemia, ainda acontece, né? Essa movimentação. E aí eles me chamam para fazer esses trabalhos nesses dias. Então, eu tenho trabalho todos os dias, felizmente. Muito bom. Ô, Selly, com relação à atividade cultural aqui na cidade, eu sei que você anda envolvida também no Luau, que foi uma atividade que foi criada junto com você e outras pessoas aqui na cidade. Conta para a gente, conta para os nossos ouvintes o que é exatamente o Luau e quando é que ele acontece aqui na cidade. É, o Luau começou de uma forma informal, né? Como muitas coisas aqui. A gente se reunia lá na feirinha, pela manhã, no sábado. E aí, numa conversa, alguém disse, vamos fazer uma fogueira? E aí eu peguei o gancho e disse, vamos fazer um Luau? E aí a gente começou. O Luau, algumas pessoas meio que caíram de paraquedas, meio que convidadas, meio na marra para ajudar. E aí a gente começou a fazer com essa ideia mesmo. Sempre um sábado, de lua cheia, uma vez no mês. Então, a gente faz todo mês. Estamos com uma suspensão aí desde o início da pandemia. Mas já fizemos muitas edições. E sempre muito feliz, porque o pessoal participa, a comunidade participa, os artesãos. O pessoal vai para a feirinha, serve comida e o pessoal vende. Quer dizer, isso gera recursos também para as pessoas, né? As pessoas vão para lá com o propósito de vender e, felizmente, todo mundo ganha alguma coisa. É muito bom. E uma coisa, Célio. Quando, geralmente, a gente fala em Luau, as pessoas tendem a lembrar o que vê nos filmes, né? Aquele monte de gente sentada ao redor da fogueira, tocando violão, batendo papo. O nosso Luau, aqui em Olhos d'Água, é assim. Quais são as atividades que tem nele? Sim, a gente prima pela participação da comunidade local mesmo. Um dos nossos grandes parceiros é o Gino. O Gino vai com a viola, toca a viola, larga com a gente e canta. Aparecem outros artistas e é muito importante essa adesão, né? Ainda não está como a gente espera. A gente quer que participem mais. De uma forma geral, quem são as pessoas que participam? Quais são os artistas que vão lá, que você lembra o nome? O Gino é um dos que está mais frequente. A Vani já fez uma palhinha lá para nós. Ah, tem um artista que é uma gracinha. Ele é Genro do Judson, que é um parceiraço também. Agora eu não me recordo o nome dele, que é muito fofo, inclusive. E o que mais? O poeta que vai também. O poeta, o poeta está lá também, já participou algumas vezes. Ah, é muita gente querida, sabe? Para lembrar de nomes, até porque é muito informal. As pessoas participam muito espontaneamente. Nós não temos nenhum compromisso travado com ninguém. Porque aquele momento lá é para que as pessoas participem voluntariamente mesmo, com coração. Ou seja, é uma coisa de descontração. As pessoas vão porque gostam, querem curtir uns aos outros. E eu sei que também tem uma atividade lá, que é o bingo. Conta um pouquinho do bingo. O que é esse bingo? O que é que tem lá nesse bingo para a gente poder participar? Ah, o bingo foi mais uma atração que a gente entendeu que tem a ver com o povo daqui. Então, a gente criou o bingo colocando prendas bem populares mesmo. É frango assado, vinho. E aí a ideia é compartilhar. Quem é premiado muitas vezes partilha desse prêmio lá, no momento, com todo mundo. Cada um come um pedacinho, a gente abre a garrafa de vinho e todo mundo bebe junto. É uma brincadeira, de verdade. Claro que gera alguma renda muito irrisória, na verdade. Muito mais para bancar esse custo do próprio prêmio que a gente coloca no bingo. E também algumas despesas que a gente tem. Porque nós todos que participamos, nós somos quatro pessoas que encabeçam mesmo. E essas quatro pessoas tiram do bolso, muitas vezes, para fazer a coisa funcionar. E a adesão dos demais é que não vai com que a gente faça funcionar. Eu não sei se você sabia, Célio, mas com esse advento da pandemia, há uma lei chamada Aldir Blanc, que está colocando recursos na cultura. E isso permite que quem teve paralisado as suas atividades culturais, pode pletear recursos. E isso hoje, esse dinheiro já foi liberado, ele está agora em processo de definição sobre como será feita a distribuição. Mas isso já é um dinheiro que está certo, isso aí. Você sabia disso? Você sabia que vocês podem fazer esse pleito por conta da atividade? Não, não sabia. E eu fico feliz. Se a gente tiver esse recurso, é fantástico. Porque nós podemos mais. A ideia é que o Luau permaneça. Eu acho que é uma ideia que já pegou, deu super certo. E é claro que essa suspensão, a gente sabe que é temporária, e isso vai passar, e a gente vai continuar com esse projeto. Porque ele é um projeto corajoso. Ele não tem uma proposta de angariar fundos para fazer ninguém ficar bem de vida, não. É para a gente ser feliz. É para que as pessoas se divirtam. É para que as pessoas possam usar dos seus dotes de culinários, artísticos, artesãos, e produz alguma coisa para a própria comunidade. Esse é o fim financeiro do negócio. Então, se essa lei aí pode amparar também o Luau, é super bem-vindo. Vamos pesquisar a respeito e vamos tentar aproveitar disso também, que seja útil para o Luau. Legal. Aproveita e fala para a gente quem são as pessoas hoje que estão envolvidas no projeto, que tem que tomar a frente junto com você para poder organizar o Luau. Inicialmente, nós tínhamos a Edrix, que começou até a ideia de vamos fazer uma fogueira, foi dela. Hoje não está conosco diretamente, porque ela tem outros projetos, mas é uma pessoa fantástica também. Nós temos no grupo real, encabeçando, a Hilda Ribeiro, que é irmã do Mineirinho, o Baré, o Valdivino, que é uma pessoa maravilhosa, um coração enorme, a Neide, que é uma professorinha aí que veio de Brasília e está com a gente ajudando muito, e eu, quer dizer, somos nós quatro. E aí a gente tem as outras pessoas em volta que são maravilhosas. Você, o próprio Djalma, que está com a gente sempre que possível, colabora. O Judson, uma pessoa fantástica. Gabriela. O Luiz, que é o nosso fogueteiro, eu chamo ele de fogueteiro porque ele tem uma habilidade incrível com aquela motosserra dele e ele faz a nossa fogueira. Quem mais? Ah, é muita gente envolvida, porque tem sempre alguma coisa da qual a gente precisa de uma pessoa específica. Então, por exemplo, o Adão colaborou muito conosco na condição de subprefeito, ele fazia a parte de iluminação lá para nós, a parte estrutural, para que a gente tivesse a praça disponível para esse fim. A Valda, que é maravilhosa, também faz uma comidinha delícia lá. Quem mais? Eu quero lembrar de algumas pessoas que são bem importantes até para que o Luau aconteça. a Madalena, com os biscoitinhos delas, as ideias. Dona Celina, que é um amor. Ah, gente, é difícil falar nomes porque acaba ficando alguém de fora, né? Mas eu, de verdade, eu trago as pessoas para dentro do meu coração para que elas sejam parte de tudo que eu idealizo. E o Luau dos olhos é uma idealização de coisa que faça as pessoas felizes. Muito bem. Então, antes de terminarmos aqui, deixar um agradecimento a todas essas pessoas que estão ajudando a fazer o Luau. E uma curiosidade, vocês têm alguma ideia de quando é que vocês retornam para as atividades do Luau? Já tem algo pensado? Olha, essa insegurança da pandemia nos deixa muito stand-by, né? A gente não sabe que momento que é propício. Eu vejo, dentro da minha concepção, muito ignorante das questões da saúde até, que a gente só volte quando realmente tivermos essa segurança de que não há risco de contaminação. Porque, de verdade, a aglomeração, ela existe. E aquele momento do Luau dos olhos, lá na praça, em volta daquela fogueira, com aquela energia boa de música, de felicidade, a gente tem aquele desejo de abraçar e beijar, né? De estar junto. E, nesse momento, não é possível. Então, enquanto nós tivermos o risco de contaminação, eu, particularmente, prefiro que continue suspenso. Legal, Sérgio. E agora eu abro para você o microfone para que você possa se despedir dos nossos ouvintes aqui da Rádio Olhos d'Água. Olha, pessoal, a Rádio Olhos d'Água já é sucesso, tá? Eu estou aqui fazendo uma parceria porque eu procuro ser parceira também. E espero que vocês aproveitem muito desse momento que a gente tem aqui de divulgação, de conhecimento, de informação, porque nós precisamos disso, né? Clarear as nossas ideias, esclarecimento para as coisas do nosso dia a dia. E fico muito grata de ter tido essa oportunidade aqui, né? E podem sempre contar comigo. Agradeço muito aqueles que me ouviram e conseguiram filtrar alguma coisa de bom. Mas aquilo que eu falei de bom, eu espero que fique no coração de vocês. Um grande abraço. Muito obrigada, Djalma. Bem, até logo, Sérgio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.